Música 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 Cê tá bem? Tô Valeu Gata Tô bem cansada É, bora sair daqui Ah, tá bloqueado Talvez por aqui Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais E estriparam aqueles lobos Essa cidade é toda de psicopatas da porra Não me diga Tem uma abertura aqui Que porra Que porra Meu Deus Você já viu coisa parecida com isso? Baiacus tem esporos ácidos Mas pelo som não parece um Baiacu Seja lá que porra estejam enfrentando Melhor deixar se matarem Concordo Música 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 Vamos lá. Está o Ador morto. Assim que eu gosto. Tem outra escada ali. Ok. Como a gente chega nela? Vai servir. Vamos lá. Vamos lá. A escada quebrou. Porra. Vamos lá. 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 O que é isso? Outra sua vez! Bora sair daqui! Sal! Cuidado! Eu ajudo! Eu ajudo! Morra! Vai, vai! Puta merda! Nem eu! Nem eu! Com queira! Vamos lá! Descubra! Você me mudou! O que é isso? 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 O que é isso?